Tchau Faisão, às 18 horas e 35 minutos, estamos indo embora, nos despedindo aqui do Iapu Country Club, e esse aqui é o rapaz que salvou a menina, pulou no fundo da lagoa, no fundo da piscina, e salvou aquela menina que está ali, ela pulou na piscina na parte mais funda, 1,60m, e esse garotinho deste tamanho aqui, olha o tamanho dele, pulou lá e salvou ela, um herói, parabéns. Então aqui é o estacionamento do Iapu Country Club, ali a portaria, Então para você ficar antenado nos preços, entrada R$10,00, se você quiser usar a piscina você paga mais R$10,00, o chalé é R$190,00 a diária, o apartamento também é R$190,00 a diária, de 18 às 16 horas, do outro dia você entra às 18 horas, e sai às 16 horas do outro dia, bebidas fornecidas, fornecimento exclusivo do clube, horário de 8h30 às 19 horas. Bacana, esse é o Iapu Country Club, aproximadamente 10 quilômetros de Iapu, no estado de Minas Gerais. Aqui o pessoal que veio com a gente, a gente vai pegar o ônibus agora, ali está a Yolanda, ali a Yolanda, ali a Eliane, a Sofia, aí ó, essa é a Yolanda, secretária de Educação, está ali a Keyla, a Emily, a Sofia, a Sofia que não esquece o dente, fica só passando a língua, esse é o nosso ônibus, a Eliane, a Yolanda, a Yolanda, o Iapu Country Club, ali, sentido albugre, aqui o Ronaldo, aqui o nosso motorista, o Selmo, nosso motorista barra pesado, ó, viagens municipais, estaduais e federais.